Uma grande estrutura está sendo montada na Avenida Dom Vicente Zico, antiga Arterial 18 em Ananindeua. O palco já está quase pronto para a grande festa de hoje à noite. É um carrega daqui, um aperta dali, vale tudo para deixar ainda mais bonito o festejo para esta data especial. É deste espaço que o público vai curtir o show da Banda Calypso. Quem mora por aqui está ansioso. Está sendo uma honra para a gente, o prefeito, dar essa honra para a gente, nós moradores aqui, porque a gente já não tem opção, tudo é Belém. Para a gente que mora em Ananindeua, está sendo uma maravilha aqui. Eu vou trabalhar, quando voltar eu vou passar por aqui. As nossas maiores bandas da atualidade do estado do Pará, a nossa Banda Calypso, uma banda de renome nacional, a Viviane Batidão e o Fruto Sensual que vão abrilhantar os 67 anos do município de Ananindeua. E com a festa, os beneficiados não são apenas os fãs da Banda Calypso. Os ambulantes agradecem a realização do show. Se torna o dobro do que a gente vende antes, porque a venda aqui é sexta, sábado e domingo, que é o movimento melhor, só que essa época ela dobra. É um presente, porque essa é uma festa de ano a ano, então se torna importante aqui para a gente, que aumenta no faturamento do bolso e também com o show que vai ter aqui para a gente aqui.